Então, vamos ao que importa. Então, vamos lá a dar a situação aqui representando o NA, correto? NA. Aqui representando o SA. Aqui representando a Ásia. E aqui vai representar o EU. EU, que é onde está a Jeba. E aqui, MENA. Correto, senhores? Então, temos aqui o escopo da guerra, certo? O que acontece? O NA estava atacando o SA. O NA pacificou o EU e o NA estava pacificando, atacando o MENA, certo? O SA, para se defender, fez a aliança SD mais PH, correto? O que, então, recapitulando, NA fez uma fronte no SA, pacificou a Jeba, estava atacando o MENA. O MENA, vamos colocar aqui como duas coisas. Másida mais MD, certo? Ásia, HOF. EU, GOT. NA, DTM. DTM, certo? Então, aqui está o escopozinho da guerra. No Ásia, a gente tinha o PH, junto com o time do Panda. Panda, enemy, Panda versus HOF. Aqui estava Mazda mais MD versus DTM. E aqui no SA, estava SD PH versus DTM. Qual que foi a estratégia do GEL, certo? Para conseguir lidar no EU contra a HOF? A HOF declarou guerra contra a DTM no EU. Para essa guerra acontecer, a GOT, que estava pacificada, correto? Cinco servidores viraram contra a DTM. Com o apoio de Macarrão mais Brother Longo. E Longo. Não vou desenhar muito direitinho, senão o Falken toma strike, certo? O Macarrão é o Mazda. Não, o Macarrão é melhor Macarrão. O Mazda é o Mazda, certo? Então, o que a DTM fez? A PH, o acordo da PH com a SD era. A SD chegou assim, o time do GEL, chega aqui rapidão, vamos trocar uma ideia rapidão aqui. Papo cabeçamento, tá ligado? Faz o seguinte, então. Expulsa a DTM do SA, vem o acordinho com nós. Expulsa a DTM do SA e vai rolar o Mamas no SA. Cadê o Mamas? Uma madeirinha aqui. Vocês ficam mamando no SA, belezura? E posteriormente nós vamos ver o que rola. Mas eu preciso que vocês tirem a DTM do SA, por gentileza. A DTM entrou em contato com o time do Mena, certo? Com SD e PH. E foi averiguar quem é que estava do seu lado no EU. Com isso, a SD falou, vai tomar sua cu, não quero acordo. Sem acordo. Não, peraí, eu quero acordo sim, agora eu quero acordo. Aí foi assim, vamos acordar. Então eles foram fazer o acordo. Mas a SD, sendo a SD, no final mente, queria... Não, não, pala o acordo, agora eu quero outra coisa. Aí a DTM falou, vai tomar no cu, vai ter porra outra coisa não. Aí a SD falou, vai tomar sua cu. E ficou de quietinha de canto. Já queria mudar as coisas, ficou quietinha de canto. Aí só que os PH, né? Chegou e falou, DTM, a gente quer o acordo. Afinal, você vai lutar contra nossos inimigos mortais e eu quero te ajudar. Aí a PH falou, não, a gente quer o acordo porque a gente quer macetar o humano longo. Entendeu? Só que o acordo da PH era ajudar a SD a tirar o DTM do SA. Então, o que a SD fez? A SD é... Pô, ter o PH no time seria muito bom pra SD. O PH sai daqui e passa a se tornar parte do NA na defesa. Então, os PH vão para o NA, onde será a nova casa deles. E a princípio, o objetivo deles é proteger o NA, certo? Para que fosse possível a PH subir pro NA, a DTM deveria sair do SA. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. A DTM saiu do SA. O PH cumpriu o acordo com... Vai tomar sua cu. PH vai pro NA. O objetivo deles é chegar no NA e defender o NA, que é a nova casa deles. Então, a partir desse momento frisado, esse acordo, não existe mais time do GES. O time do GES foi unificado a DTM e agora eles são DTM, ok? Nisso, Panda, na Ásia, tá fudido, fudido. E os BRs que não querem sair da sua região, estão fudidos. Então, a gente tem um grupo de fudido aqui, outro grupo de fudido aqui. E aí que vem o MENA. E aí que vem o MENA. O MENA, o Mazda, não quis aceitar o acordo com a DTM, porém, a MD aceitou o acordo com a DTM. Então, o MENA agora tá dividido. A DTM vai sair do MENA. O controle do MENA está para a MD. E está contra o Mazda. Correto? Então, recapitulando. Time do GES, atualmente, DTM defendendo NA. Vai tomar sua cu, vai ficar quieto no SA. Os BRs que não querem largar a resistência do SA, vai ficar fudido. O Panda não quer tirar a resistência do Ásia, tá fudido. Aonde que tá a Jeba? A Jeba principal tá no EU e se tornou... No EU se tornou DTM versus ROF. Eu acho que estamos numa imagem... DTM versus ROF, o resumo, sim. Agora, meus senhores, isso é o cenário atual. Ah, DDD no 54. Segundo acordo, o correto é voltar para o SA. Slayer G, bazucano no SA. Vai pro NA. Pessoal do MENA que bazucou. Volta pro SA. Bem, Balger, vai pro NA. Bem, o Rajas é que vai ter a opção. Se ele quiser ficar na DTM, ele pode tanto defender o NA numa conversa, quanto lutar no EU contra a ROF. Ah, toma sua cu, não quero sair do SA. Vou bazucar o SD. Ficar fudido. Sabe o que foi que vai pro NA? Então, o Rajas vai bazucar o NA. Vai ter que lutar contra o time do G lá. Isso daí vai ser uma decisão deles. Como vocês já sabem, o Rajas luta independentemente desde o início do mira. Então, vai ser uma decisão deles. Qualquer coisa que não for feita dentro desse escopo vai ser quebra de acordo. Explicação sobre o acordo MD, PH e DTM Cupom do Rei dos Coens, exclamação GOLD Cupom JEG maiúsculo Olá! Olá a todos! Este anúncio tem como objetivo informar e explicar da melhor maneira possível o acordo entre PH e DTM. Antes de tudo, devemos deixar claro que não houve acordo entre DTM e SD. Não existe acordo entre DTM e SD. Porém, existe um acordo oculto que vocês verão. Nossa retirada do SA não tem como base um acordo com a SD, e sim com a PH. Correto? Para começar, a PH tinha um acordo com a SD onde os mesmos deveriam retirar a DTM e do SA. Então, o objetivo da PH é retirar a DTM e do SA. Porém, eles não podiam quebrar esse acordo, pois a PH nunca quebra sua palavra. Eles iriam com esse acordo até o fim, até que fosse cumprido. Após o cumprimento desse acordo com a SD, eles estariam livres para se juntar a nós e nos ajudar na defesa do NA1 e NA2. O intuito desse acordo não seria uma troca de favores com a PH, e sim o começo de uma nova amizade, onde os mesmos se tornariam parte da nossa organização. Então, os PH iriam se tornar DTM oficialmente. A PH não tem como obrigação nenhuma nos ajudar em nenhum ataque ou invasão. somente de defender a nova casa deles, que seria um NA2 e 1. Caso eles se sintam no dever de nos ajudar, eles viriam para a Europa ou qualquer outra fronte de batalha que nós estivéssemos lutando por vontade própria. Então, eles estão livres para fazer o que bem entender desde que proteja o NA. Para que esse acordo entre DTM e PH acontecesse, aceitamos nos retirar do SA para que os mesmos tivessem o acordo com o SD cumprido. Então, por que a DTM se retirou do SA? Para que a PH cumprisse o acordo com a DTM e pudesse se aliar à DTM. Compreendido? Para que... E assim iniciaram o acordo com a DTM. Dessa maneira, os PH teriam cumprido o seu acordo e não iriam sair como traidores por parte do acordo feito entre a PH e a SD. Beleza? O motivo pelo qual fizemos esse acordo foi porque a ROF, a Ásia inteira, sete clusters, declarou guerra contra nós na Europa. Onde muitos reis que aceitaram o governo da DTM no EU viraram contra após o Macallan e o Brother Long declararam a guerra. Declararam que iriam se tornar imperadores da região do EU. Nós tínhamos organizado tudo corretamente para que não houvesse luta no EU, pois estava pacificado. Mas com a chegada da ROF, cinco dos clãs que possuíam uma... Cinco dos clãs que estavam lutando o Sabu que se juntaram a ROF e traíram a DTM. Nós ficamos sem escolhas. A DTM se encontrou sozinha e sem alianças contra o mundo inteiro do MIRA. Estávamos contra SD, MENA, Ásia e EU, no qual vários nos traíram. Não poderíamos sair do SA, pois a SD nos atacaria no NA. Não poderíamos sair do MENA, pois iriam ajudar a SD e, consequentemente, nos atacar no NA. Precisávamos de uma aliança para nos defender no NA enquanto lutamos contra a ROF. Se a ROF dominasse a Europa, o próximo alvo seria o NA. Muitos não entendem os motivos pelo qual fizemos esse acordo com a PH. Alguns acham que nós simplesmente desistimos de lutar contra a SD, mas não. Após a Ásia se aproveitar da situação que nos encontrávamos e entrar no meio dessa guerra, tanto por parte da ROF e por parte do PH, nós ficamos limitados. Onde cada decisão e cada movimento poderia nos custar tudo, foi decidido que faríamos o acordo com a PH e os mesmos já nos ajudariam na defesa do NA e, como consequência, teríamos que nos retirar do SA. E a SD teria que se retirar do NA também. Tudo isso por parte da PH e não por acordo feito entre a DTM e a SD. Até o momento, a SD não está cumprindo o acordo entre eles e o PH e isso terá consequência para os mesmos, deixando livre a possibilidade que nós poderemos voltar e atacá-los se eles não cumprirem o acordo. O acordo entre MD e DTM consiste na DTM sair do MENA e efetuarmos uma aliança onde ambas as partes irão se ajudar caso necessário. A SD já declarou que não apoia a PH com esse acordo com a DTM, porém foi feita uma reunião entre todos os líderes envolvidos SA, PH, MENA e NA. O acordo seria que a DTM se retirasse do SA, aconteceria um cessar-fogo entre todos os envolvidos, pois a DTM precisava lidar com o problema no EU. O problema do EU é a ROF, é a Ásia inteira. Horas depois, a SD quis mudar as cláusulas do acordo de paz, fazendo com que o acordo em questão não acontecesse. Sendo assim, DTM não tem acordo com a SD. O acordo agora é por parte da PH e SD. Então vamos lá. Vamos desenhar. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br E aí